O portal AgroLink está aqui na 25ª Agrishow em Ribeirão Preto, interior de São Paulo e eu estou aqui com o Jefferson Almenor da Unifisa e está trazendo uma novidade com a Tatu Marquesan. E qual é essa novidade? É isso mesmo, Giovana. Nós da Unifisa estamos juntos com a Tatu Marquesan trazendo o consórcio nacional Tatu Marquesan. O consórcio que é extremamente consolidado no Brasil, agora para o setor de implementos. E qual é o benefício do consórcio, qual é a diferença do consórcio para o cliente? Olha, o consórcio tem uma série de benefícios para o cliente. Os principais é que, primeiro, ele não tem juros. Com a escassez de crédito e a dificuldade de aprovação de crédito no mercado, o consórcio vem como uma grande novidade para que o cliente possa pagar sem juros, com prazos mais alongados e podendo se programar para ter os seus implementos para as próximas colheitas. Essa parceria com a Unifisa e a Tatu, ela é uma resposta, uma tendência do mercado, né? Qual é essa tendência? Como estão sendo esses números? Essa recepção? Olha, sem dúvida nenhuma. O sistema de consórcio para o setor agro, nos últimos três anos, teve um crescimento de 46%, o que no Brasil é um crescimento espetacular. Então, sem dúvida nenhuma, que o consórcio para implementos é uma forte tendência. A Unifisa já é uma empresa que tem 22 anos de mercado, mais de 40 mil clientes e especialista em consórcio. Nós contamos com diversos parceiros fortes, assim como a Tatu Marquesan. Por isso que essa parceria tem dado muito certo e a nossa expectativa é que o resultado seja maravilhoso neste evento. Falando na expectativa, qual que é a expectativa para este evento? Olha, para a Agri Show, nós estamos lançando oficialmente o consórcio nacional Tatu Marquesan. A nossa expectativa é maravilhosa. Até agora o resultado já tem sido incrível e nós temos certeza que neste evento e nos próximos, o resultado será maravilhoso. Obrigada, Jefferson, pela entrevista e pela atenção. Eu que agradeço. Nós temos certeza que o evento será maravilhoso, até porque o consórcio nacional Tatu Marquesan e Unifisa já é uma parceria que nasce gigante. Obrigada. Giovana Arduino para o portal AgroLink. Obrigada. 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 Obrigada.